Essa música é muito fácil, é a mesma batida, ó Pra baixo, pra cima, desce, desce Pra baixo, pra cima, desce, desce Pra baixo, pra cima, desce, desce Pra cima, desce, desce Rosto que beijei Corpo que abracei Olhos de fazer sonhar São coisas que eu não sou esquecer Mas pretendo abandonar Juras que ouvi Frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei Que já lhe mostrei Faz parte de uma canção Me desculpou Porém me faltou Certa imaginação O que eu consegui Vivendo junto a você Já não acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já O vento levou Você sabe bem porquê Vida é assim Tudo tem um fim Não precisa Fazer E de Deus Adeus meu amor Sabes muito bem Obrigado em ter existido Desisto Amado matista Isso é muito fácil Lá maior Bem devagar Rosto que beijei O porquê Rosto que beijei O porquê Brasei Olhos de fazer Sonhar São coisas que eu Não posso esquecer Mas pretendo Abandonar Juras que ouvi Juras que ouvi Frases que escrevi Pra enfeitar Nossa ilusão Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Tudo o que cantei Que já lhe mostrei Que já lhe mostrei Faz parte de uma canção Ficam para trás E eu quis Que eu quis Certa imaginação Que eu consegui Que eu consegui Ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Você sabe bem porquê Você sabe bem porquê A vida é assim Tudo é um fim Não precisa Essa música é muito fácil Eu não conheço Muita letra dela Mas vocês sabem Que o tom dela Está certíssimo No original Eu vi Então é isso aí É Lá maior Ré maior Ré maior Ré maior É o mesmo ritmo Quero te dizer baixinho É a mesma coisa Não muda nada Essas músicas Muda só Pequenas coisas A passagem Entendeu pessoal Então é isso aí Desisto do amado Batista Vai aí pra vocês Valeu galera Fica com Deus